Eles da Helping Engenharia na área e hoje eu tô trazendo um vídeo pra você bem parecido, bem relacionado ao último vídeo onde eu analisei uma calculadora onde eu falei da calculadora HP, né certo? Tinha falado dessa calculadora pra vocês e hoje eu vou trazer um assunto similar né, eu vou falar pra você sobre compasso. Eu preciso de um compasso triarticulado para fazer engenharia? Será que eu preciso disso? Quando eu fui fazer engenharia, o professor exigiu que os alunos tivessem um compasso triarticulado compasso triarticulado. E antes de eu dizer pra você o porquê da minha resposta a respeito disso eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória, tá? Pra quem não conhece a minha história aí rapidamente pra você entender o porquê que eu tomei essa decisão de comprar ou não comprar indicar o compasso triarticulado? Indicar ou não indicar o compasso triarticulado? Bom, aos meus 14 anos eu fiz um curso de aprendizagem industrial no Senai, o famoso CAI. Pra quem é das antigas aí, eu fui CP, certo? Candidato a peão, certo? Candidato a peão. Então eu fiz o CAI e no CAI eu tive um ano só de desenho técnico. Aí eu tive que comprar compasso, tive que comprar régua, tive que comprar esquadro, aquela coisa toda. Beleza, vida seguiu. Eu fui pro curso técnico. No curso técnico eu também tive aula de desenho, mais um ano de desenho técnico. Beleza, compasso, esquadro, régua, bacana. Depois eu fui pra universidade. E nessa universidade eu estudei somente um mês, porque minha esposa engravidou. Eu tava grávida, na verdade, eu vi que não tinha condições de eu continuar o curso e tal. Eu estudei um mês. E nessa universidade não se usava compasso, não se usava esquadro, não se usava régua. Por quê? Porque naquela época eles já viam que o desenho na prancheta era algo obsoleto, certo? Era algo obsoleto. Tudo era no CAD, não o GIGO AutoCAD, era em algum software CAD, certo? Então o que nós aprendíamos lá? Nós aprendíamos a fazer esboço. Se você quiser esboçar um desenho, você tem que ter a capacidade de fazer aquele esboço para depois, ou você, ou a pessoa que pegou o seu esboço, fazer o desenho em um software CAD. Essa era a intenção daquela faculdade, é assim que funcionava. Então você não fazia uso de esquadro, nem de compasso, nem de régua. O desenho era feito à mão. Isso dei um mês somente lá. Ok. Anos depois eu fui pra universidade novamente. Já com dois filhos, já mais velho, eu entrei pra universidade. E na minha primeira aula de desenho, o professor passou a lista de materiais. E dentre os itens da lista, tinha um item que era o compasso triarticulado. E era obrigatório que você tivesse aquele compasso. Ok, ok, tudo bem, eu preciso comprar um livro de física, eu preciso comprar um livro de cálculo, eu preciso comprar a postila do fulano, eu tenho que comprar outro material que é do laboratório de não sei o que, eu tenho que comprar um jaleco, eu tenho que comprar um óculos, eu tenho que comprar não sei o que, e tenho que comprar o compasso triarticulado do professor. Beleza, beleza. E eu fui ver quanto custava a listinha do professor de desenho, né? Além da postila de desenho, todo o material, e eu fui ver lá, o compasso triarticulado naquela época custava cerca de 70, 80 reais. Naquela época, a marca que ele ainda dava, uma marca, se dá a marca XYZ lá, certo? Eu falei, não vou comprar esse compasso. Eu não vou comprar, não vou, não vou gastar o dinheiro com isso. Mas por que não, por que? Porque, poxa, eu fiz dois anos de Senai e não precisei desse compasso. Fiz dois anos de curso técnico e não precisei desse compasso. Fui pra uma faculdade que nem compasso precisava, nem régua, nem nada. E agora eu vou precisar desse tal, desse compasso triarticulado? Falei, não. E comentei isso com meus colegas, eles, não, mas o professor falou que tem que ser esse. Eu falei, não, 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 não. Vamos ver, vamos tocar o barco. E ao invés de eu comprar o compasso NASA triarticulado, eu comprei esse compasso aqui, ó. Esse compasso aqui, ó. Aqui, ó, a caixinha dele tá aqui comigo até hoje. Esse compasso extraordinário, que na época eu acho que eu paguei uns 5 reais nesse compasso. Juro por Deus, uns 5 contos. 5 contos. E é bacana que ele desmonta, ó. Ele desmonta, se você deixar cair, ele desmonta. É todo cheio de... Certo? Bacana. Usei esse compasso. Usei esse compasso aqui. No último desenho da apostila, no último, último, um único, tinha uma... Você tinha que fazer uma circunferência gigantesca, enorme. E pra que a circunferência fique perfeita, realmente você tinha que dobrar essa ponta e dobrar essa ponta. E é o recurso que o compasso triarticulado tem. Ele tem essas... Ele tem mais uma dobra nessa ponta e uma dobra nessa ponta. Legal. Legal. Só que eu não tinha o compasso triarticulado. No último, 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 um ano de desenho naquela faculdade. No último desenho. O que eu fiz? Fiz uma aconchabramenta. Ele me deu aquela ajeitadinha e fiz o meu círculo, minha circunferência. E passei em desenho e fiz todos os desenhos. Ou seja, eu não precisei da merda do compasso triarticulado, coisa nenhuma. Eu precisei de um compasso de cincão. Cincão. Cincão, meu. Cincão. O cara entra na faculdade, ele entra todo empolgado. E a maior referência dele é o professor. Se o professor falar pra ele, você tem que comprar ou tal coisa, o cara vai comprar, meu. O cara vai comprar. Só que às vezes não precisa. Não precisa. E se você é um professor de desenho técnico, você deve estar pensando, ah, ele tá desvalorizando o nosso trabalho. Não é isso. É que não tem necessidade, cara. Não tem. Pra que você vai fazer um aluno gastar? Hoje isso aí deve custar uns cem reais. Ou mais, pra que você vai fazer um aluno gastar cem reais numa coisa totalmente desnecessária? Desnecessária. Não tem sentido. Pô, quer um compasso? Compra o compasso se você quiser lá, velho. De cincão, de dezão. Pô, se fosse uma coisa que eu fosse usar lá vários desenhos o tempo todo, bacana. Eu precisava. Mas pra um desenho, pra um desenho, certo? O meu esquadro tá aqui até hoje. E não é um esquadro que o professor também queria. Porque tem um esquadro top, né? Lógico, você não vai comprar aquele esquadro, aquela régua flexível, que toda quebrada. Não. Você tem que ter um negocinho razoável. Mas não precisa ser aquela top da NASA, né? Não precisa ser aquele negócio extraordinário. Você foi fazer arquitetura? Você vai fazer um negócio que tem que ter mais cuidado e tal? Até ainda vai, mas não tem necessidade. Certo? Poxa, professor. Então quer dizer que se o meu professor mandar eu comprar um monte de material lá, eu não compro nada do que ele tá falando? Não tô falando isso. Não tô falando isso. Tô falando que tem que ter bom senso. Certo? Tem que ter bom senso na hora de ouvir seu professor. No próximo vídeo, no próximo vídeo, eu vou falar pra você o que você precisa pra fazer o curso de engenharia. O que é obrigatório? Não. Isso aqui eu tenho certeza absoluta que você vai usar do início e ao fim. Vou tá falando no próximo vídeo. Mas, com o passo articulado, meu amigo, não precisa. Tá bom? Um grande abraço. Agradeço você ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de dar aquele joinha e compartilhar com seus amigos. Fui! Fui! Agradeço você ter assistido o vídeo até o próximo vídeo.